Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Faça adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que enfim não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. 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 Segundo mistério. Naquele tempo Jesus disse, Na verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, não há vez de entrar no reino dos céus. Faça adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que enfim não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. 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 Terceiro mistério. E São Pedro disse ao povo, portanto arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados vos sejam perdoados face adorável de meu Jesus meu único amor, minha luz e minha vida fazei que veja somente a vós nada conheça fora de vós vos ame unicamente e que enfim não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós assim seja, amém Senhor convertei-nos e salvai-nos Senhor convertei-nos e salvai-nos Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Quarto Mistério Carta de São Tiago à Igreja Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Lavai as mãos, pecadores, e os que sois de ânimo duplo, purificai os corações. Afligi-vos a vós mesmos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Faça-se adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Vos ame unicamente e que enfim não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Quinto Mistério E Jesus disse a seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, que vós haveis de chorar e gemer, e que o mundo há de se alegrar, e que vós haveis de estar tristes, mas que a vossa tristeza se há de converter em júbilo. Faça-se adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que enfim não viva não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Senhor, convertei-nos e salvai-nos. Oração final, oração do Beato Papa Pio IX. Ó meu Jesus, lançai sobre nós um olhar de misericórdia. Volvei vossa face para cada um de nós, como fizeste a Verônica, não para que a vejamos com os olhos corporais, pois não o merecemos. Mas volveia para os nossos corações, a fim de que, amparados sempre em vós, possamos aurir nesta fonte inesgotável as forças necessárias para nos entregarmos ao combate que temos que sustentar. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.